Jejuar por 72 horas pode reprogramar todo o seu sistema imunológico. Em uma pesquisa de Walter Longo, mostrou como o jejum de três dias pode melhorar a saúde de uma pessoa. O estudo de seis meses foi realizado em indivíduos em quimioterapia. Quando você passa fome, o sistema tenta economizar energia. E uma das coisas que pode fazer para economizar energia é reciclar muitas células do sistema imunológico que não são necessárias, especialmente aquelas que podem estar danificadas, disse Longo. O período prolongado de jejum força o corpo a utilizar os estoques de gordura e glicose. Os benefícios do jejum podem ser benéficos para pacientes submetidos à quimioterapia ou suscetíveis a doenças, inflamações ou mesmo para pessoas que buscam tratamento anti-envelhecimento. O corpo possui um vasto estoque de reserva de alimentos que são projetados para uso em emergências e que podem ser utilizados sob tais condições com maior facilidade e com menos esforço sobre o corpo que os alimentos obtidos através do complexo processo de digestão. Estas reservas estão disponíveis para utilização na reparação de tecidos. A reparação não ocorre apenas durante o jejum, mas muitas vezes ocorre mais rapidamente durante o jejum do que quando se está comendo. O jejum pode dar uma chance de eliminar naturalmente resíduos tóxicos, chamado de muco, pressão alta, enxaqueca ou outros tipos de dores de cabeça, problemas cardíacos ou úlceras, colite, anemia, neurite ou acidose, epilepsia, glaucoma, distúrbios urinários da bexiga, nefrite, tumores ou mesmo esterilidade, para citar apenas alguns, consiste em uma condição de sobrecarga de muco existente por todo o corpo, diretamente relacionado ao grande pecado dietético, o consumo excessivo e guloso de produtos alimentícios, nada saudáveis. Eret, um médico especializado em jejum terapêutico, acreditava de que 99% de todas as doenças resultam, na verdade, de uma única causa. Combinações erradas de alimentos e gula, comida em excesso. E você imaginava que o jejum poderia ser tão benéfico? Obrigado. Obrigado.